O IFBR está com as atividades suspensas por causa da pandemia. Desde o dia 17 de março, né, e a partir daí a primeira suspensão foi por 15 dias, depois por 30, e a última agora por 60 dias até 31 de julho. As atividades remotas começam nesta sexta-feira. De acordo com o diretor-geral do campus, Roberto Bianchi, todas elas foram desenvolvidas pelos professores. Claro, a parte teórica. Só serão ofertados aqueles conteúdos e aqueles componentes que tenham condições de serem ofertados, principalmente os mais teóricos. Aqueles estágios, principalmente, ou componentes, conteúdos que precisem de laboratórios ou precisem do acompanhamento presencial dos professores, não serão ofertados neste momento. Não serão prejudicados aqueles estudantes que não conseguirem acompanhar as atividades, por indisponibilidade de internet ou outras questões. No retorno, né, a essa presencialidade, que em princípio ela vai se dar, num primeiro momento, de 25% presencial e 75% remoto, né, até a gente alcançar os 100% da presencialidade, esses alunos terão disponível, pelas mesmas plataformas, os mesmos conteúdos, né, e a possibilidade de fazer isso que eles não puderam fazer nesse momento.